Tudo que eu fiz pra reaproximar a minha filha de mim, não deu certo. Eu fiz... Chega! Chega! Não vamos gastar as nossas energias agora, não vale a pena, não é isso. Recepção com meu pai, meu Deus. Nunca imaginei que ele fosse fazer uma coisa dessa comigo. Que raiva! Ah, bom, não vou deixar segura de estragar meu plano. E aguarde. Não vou deixar segura de estragar meu plano. Se inscreva. E ative o sininho. Se inscreva. E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva. E ative o sininho. E ative o sininho. Obrigado.